Já bota o capacete, que é som de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo? Relaxa pouco É que pra falar sempre ganha, pra acreditar com a dona Mas na própria língua deixe-se focar Pra querer ser mais que ninguém, mas tudo tão pura Não confunda a vitória com se achar Fico se esforçando pra tentar entender o que eu faço Vai reclamar com Deus que muito tem me abraçoado Me ver barulhando e ainda quer saber o que eu acho Eu acho é pouco, eu acho é boa Eu acho é pouco Mas se não vale o que tem, então bota etiqueta na testa É tudo que tá fácil, hoje em dia nem me interessa Se vem de bandeja, então pra que eu vou ter pressa? A bagunça mentira, na nossa hora o tamanho desce Mas é problemático desde pequenininho Se tá tendo condição, aí piora um pouquinho Tem qualquer motivo então pra falar de mim Tô em cima da grandona dando um PH no vídeo Nós não hype, mas tamo tocando nas suas caixas Tá play no meu som, enquanto ela senta e relaxa Relação falsa, mas tamo entrapassa Então aproveita que amanhã nesse seu botão não Deixa o marular o cap tem Já que eles podem dar, mas pode também Mas se tem outro que sempre vai passar batido E acaba sobrando pros amigos que não tem Mas independentemente eu tô na luta Pra fazer esse tempo ruim clarear Vai muito além do que só pião e puta Que se eu ficar nessa, sei que não vou prosperar então E se os desacreditados eu desacreditar Deixa o ego pra eles, sou eu quem não pode errar Ser pra conscientizar, moleque, adiando o refrão Se Deus abençoar eu bater uma composição Hoje o tempo tá bom, mas eu me lembro do passado Não tinha um puto no bolso, ninguém pensa a vincular Hoje é panela, se prende com os aliados Quem for pra eu cantar do lado, se perco, deixa ralar Eu acho que eu vou Tentar falar sempre em tempo, criticar também Mas na própria língua, deixa eu se enfocar Naquele ser magníaca, mas tudo tão puré Não confunda a vitória com se achar Tento se esforçar, não pode tentar entender o que eu faço Vai reclamar com Deus que muito tem me abençoado Nem vem barulhando, ainda quer saber o que eu acho Eu acho é pouco, eu acho é pouco Eu acho é pouco Eu acho é pouco, eu acho Eu acho é pouco, eu acho A CIDADE NO BRASIL Fiz essa canção pra tentar desenhar que a vida é uma roda gigante Foi num instante, eu nem vi passar e a barriga da mamãe ficou tão grande Parece até que foi ontem, eu e sua mãe, cê sabe o que fazer Eu mal sabia que a vida começaria só quando ela trouxesse você Fiquei assustado, não dá pra negar, logo agora que eu não tô trabalhando Falei pra sua mãe que ia cantar, mas o meu sonho ainda não tá virando Mas por você decidi não parar, e até lá vamos se adaptando Se daqui pro fim do ano virar, se não virar nós bolamos outro plano Agora há pouco sua mãe me ligou, não atendi porque eu tava gravando Sei que pra ela é difícil vedar, sei que tô longe mas já tô voltando Tenho fé que o tempo não vai passar Se não passar eu vou ser seu abrigo, eu não vejo a hora de te ver chegar Será que você se parece comigo? Vida Fiz essa aqui pra você E quando você nasceu Papai te ensina que eu tá A vida Não é fácil de entender Mas sabe aqui pra você Eu mando ela facilitar Eu sei que é difícil, mas eu vou tentar Segura meu choro quando você chorar É se alguém querer mexer contigo, comigo primeiro vai ter que lidar Fala pra mim que homem que não chora Só de pensar que vai chegar a hora Um dia eu te deixo na frente da escola Noite você casa e já tem que ir embora Vida Fiz essa aqui pra você E quando você nasceu Papai te ensina a cantar Vida Não é fácil de entender Mas saiba aqui pra você Eu mando ela facilitar Eu sei que é difícil, mas eu vou tentar Segura meu choro pra não ser chorar É se alguém querer mexer contigo, comigo primeiro vai ter que lidar Fala pra mim que homem que não chora Só de pensar que vai chegar a hora Um dia eu te deixo na frente da escola Noite você casa e já tem que ir embora Ou vira Fiz essa aqui pra você E eu... Acho que é isso que vai chegar a noite E eu... E eu... E eu... E eu... Eu... E eu... E eu... Então joga o maciçador no peito do tralá Afundo o bonacinho, faz o risco na navada Fundo o pé no pedal, vida louca, dois mil graus Sem lanche a de imaginar Uma boa patrícia, eu já sei que te impressiona Se os bote dá preguiça, eu te boto no carona Hoje é uma anti-griff, no corpo dele e no meu Baca no forte, abraça esse aqui, eu coloco o seu Fugindo dos holofotes, viria comida na mesa De brinde veio o fã, mesmo modelo, revista, veja Se fosse por dinheiro, meu bom, eu não ia daqui Muito antes de quanta vida te ensina a dividir Mequilo do maciço, porra, dinheiro, boladão Saudade dos que se foram, não vai botar, mano Vinte e poucos anos, não é carrega, não é regia Mas de vinte e poucos anos, é o whisky que tá no copão Você vai falar que é sorte, pra não falar que eu tô Abençoado e iluminado demais O CS sabe bem como é, quanto mais certeza que eu tô querendo O CS sabe bem como é, quanto mais certeza que eu tô querendo Eu tô querendo o mar Eu tô querendo o mar Então sonha, irmão, sonha A vida é feita pra sonhar, a vida é feita de sonho Mas quando você alcançar seu sonho, seu objetivo Lembra que dinheiro, luxúria, tudo isso daí é momentâneo Você não vai levar nada daqui não Cachorro não tem gaveta, a gente vive uma vez só Então é importante é fazer o bem, viver, fazer o bem E o resto, tô caro lá de cima não Vem, meu Então joga um maciçado no peito do cara Afunda o boneco e faz um risco na navada Funda o pé no pedal, vida louca, dois mil graus Sem matéria de uma janela Boa, boa, Patrícia, eu já sei que te impressiona Se os bote dá preguiça, eu te boto no carona Hoje é maior de grife no corpo dela e no meu Bacana o forte, a dança é só que eu corre mais com o seu Fugindo dos holofotes, queria copida na mesa De brinde veio o fã, mesmo modelo, revista, veja Se fosse por dinheiro, meu bom, eu não ia daqui Muito antes de quanta vida eu te ensino a dividir Metilo no maciço, boladeiro, boladão Saudade dos que se foram, não vai botar, mas não Vinte e poucos anos, ela carrega no RG Mais de vinte e poucos anos, a whisky que tá no Do fé Se vai falar que é sorte, pra não falar que eu tô Abençoado e iluminado demais Você se sabe bem como é Quanto mais se dizer que eu tô querendo O fé Se vai falar que é sorte, pra não falar que eu tô Abençoado e iluminado demais Você se sabe bem como é Quanto mais se dizer que eu tô querendo O que é que eu tô querendo Dormindo tarde e acordando cedo Perto da glória ou mais perto do fim Vou mentir se eu falar que eu não tenho medo É que não é segredo A vida é assim, muita fé e glória a Deus E também um salve Jorge Quantos loucos tá só pra mostrar o bigode Eu não tô pra ser só mais um que vai passar E guerra de ego deixa o tudo, pensa esloque Mas quando pequeno eu sonhava em crescer e ter Tudo de bom que a vida tem pra oferecer Hoje cresci no sentimento ainda é um meme Será que eu venci? Eu tô começando a aprender Amadão, o que o luxo oferece Dinheiro é bom, mas às vezes a gente esquece que Nem tudo é sobre eu Nem tudo é Acelerando e fumaçando um pouco Só pra tentar entender Amenizando as dores que eu mesmo criei Tentando vencer Eu recebi uma mensagem no Instagram De mais um mano falando que era meu fã Se ela me olha como se eu fosse o adereço Mas desculpa se eu mudei de endereço Sempre foi complicado, eu me lembro bem Fazer progresso com trocador pra tentar ser alguém Eu lembro do meu pai dizendo sempre Diga, mãe Que bom que o Vitinho casou, que o Thiago tá bem Se a vida é um filme sem roteiro, então vou improvisar E o diretor a cada dia uma chance de atuar Não existe caminho certo que vale é tentar O que vale é errar Tentando ser melhor Mais um louco no mundo Igual você, igual você, igual você Acelerando e fumaçando um pouco Só pra tentar entender Amenizando as dores que eu mesmo criei Tentando vencer Malandragem Malandragem é viver Malandragem é viver Malandragem é viver Acelerando e fumaçando um pouco Só pra tentar entender Amenizando as dores que eu mesmo criei Tentando vencer Malandragem é viver Malandragem é viver Malandragem é viver Malandragem é viver Ela é a segunda maravilha do universo que a primeira ela gerou Eu ajudei a fazer Ela tem a força que dona mulher devia ter Ela é mais forte que todas que eu conheci Te fiz chorar, te fiz sorrir Te fiz gostar de mim Do meu jeito de te fazer Deixa que eu leve a janta Que eu canto sem banda Pra você eu trago o show pra casa Pique seranata, voz de violão Bota a cara pra fora que eu quero te ver Nós dois não tem medo de nada Pique boladão Que se for no mundo arranja eu e você Nós foi no hotel baratim pra segar no mês Nós já foi amante louco Quanta vez nós virou ex Bota a chave pra girar que esse pai chegou a nossa vez Tipo o Santos na Belmiro Tipo o Viu de Burguê Um brinde a vida que é bela e perigosa Um brinde a você que é maluco e mal gostosa Um brinde a nós daqui a vários anos Não dá na visera até a cadeira de balança Um brinde ao mundo Se for da dúvida Um brinde ao nosso amor Falou Te amo, negra Essa daqui foi pra você Essa aqui é de vagabundo De vagabundo Ela é a segunda maravilha do universo que a primeira ela gerou Ela tem a força que toda mulher devia ter Ela é mais forte que todas que eu conheci Te fiz chorar, te fiz sorrir, te fiz gostar de mim Do meu jeito de te fazer E só que eu levo a janta, que eu canto sem banda Pra você eu trago o show pra casa Fique serenata Vai se vir ou não Bota a cara pra fora que eu quero te ver Nós dois não tem medo de nada Que boladão Que se for não mudar hoje é eu e você Nós foi do hotel baratim Passei dano mês Nós já foi amante louco Quanta vez nós vira um mês Bota a chave pra girar que se faz chegou nossa vez Tipo o Santos Navi Eu viro tipo o Viu de Burguê Um brinde a vida que é bela e perigosa Um brinde a você que é maluco e mal gostosa Um brinde a nós daqui a vários anos Carnave zero até a cadeira de balão Um brinde ao mundo se for a tudo Um brinde ao nosso amor Falou, te amo negociar Foi pra você, essa que é de vagabundo De vagabundo Um brinde ao nosso amor 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 Um brinde ao nosso amor